A Quarela Kids Oi pessoal da Quarela Kids Eu fiquei com a vontade de fazer a brincadeira do copo com vocês hoje Oi porquinha rosa Que legal! Que brincadeira é essa? É assim a quarela Eu vou me esconder dentro desse copo E vocês adivinham que copo eu estou? Ah legal! Ela se escondeu no copo do meio E agora vamos embaralhar os copos Você é capaz de descobrir aonde a porquinha rosa está? No copo número 1, número 2 ou número 3? Olha! Ela está no copo número 3! Sim! Eu estava aqui! Se você acertou, clica no joinha! Agora vamos misturar mais uma vez Preste bem atenção! E agora? Você sabe em qual copo ela está? 1, 2 ou 3? No número 2! Você conseguiu adivinhar? Agora eu vou te dar mais uma chance! Presta bem atenção porque essa vai ser mais difícil! É hora de embaralhar! Nossa! Será que você sabe onde está? Copo 1, 2 ou 3? No 3! Oi pessoal! Agora é minha vez! Eu achei essa brincadeira bem divertida! Legal, Sapuzé! Vamos lá! Ele se escondeu no primeiro copo! Agora vamos embaralhar! Ah! Essa foi fácil! 1, 2 ou 3? Vocês me encontraram! Agora vamos de novo! Eu vou dificultar as coisas! Pode deixar, Sapuzé! A gente vai prestar bastante atenção! Nossa! Você consegue adivinhar? 1, 2 ou 3? Não! Quase eu me perdi! E você acertou? Vamos fazer mais uma vez! Nossa! Que difícil! Agora acho que nem eu sei onde está! E você? 1, 2 ou 3? Ahá! Eu estou aqui no número 2! Hihihihi! Que legal! Eu amei brincar com a Porquinha Rosa e o Sapuzé! Agora escreve aí nos comentários quantas vezes você acertou! Ah! E não esquece! Quem é Aquarelinha? Clica no joinha! Se inscreva no canal para receber todas as novidades! E assista ao próximo vídeo do Aquarela Kids! Tchau, tchau!